Hora de ensaiar o movimento quando precisar, ensina a crush a fazer o que você gosta e peça pra repetir mais uma vez É que é pra ter certeza que aprendeu, é pra você me dizer o que você gosta Como é que você gosta de gozar? O que é que eu gosto? Como se brinca com você? Mas eu tenho que fazer aqui em mim, ó, como é que é pra fazer? Ah, tá Vai Como é que eu vou fazer com você? Vai Assim, nem muito longe, nem muito perto Assim, ó Pai! Calma, você não fica quieto O que é que eu vou fazer? Agora eu vou fazer Eu vou dançar assim, ó Aí para, vai fazer aquele drama assim, tipo assim, ah, vou parar, não, vou continuar Estamos enteras Não sei Né? Tchau, tchau, tchau e abandotou Tchau, tchau